O amor é como um raio, galopando é desafio Abre as vendas como as vales, revolta as aguas no rio Quem tenta seguir o seu rastro, se perderá num caminho Na pureza de um limão, quando a senhora dá um espinho O amor e a agonia, se deram o mundo do espaço O brigão dos horas afir, o cio vem se cansar O coração de quem ama, fica faltando um pedaço Que nem a lua me engoida, que nem o meu no seu braço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço O coração de quem ama, fica faltando um pedaço Obrigado.